Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo um vídeo de hoje bem simples, uma dica bem tranquila pra quem realmente tá iniciando na moto, tem dificuldade, não conhece muito moto ou tá passando por esse problema, vou dar uma dica pra vocês bem tranquila Eu ia feito um vídeo anteriormente, né, sobre o problema que eu engatava a primeira marcha da minha moto e ela acabava morrendo Naquela ocasião, era o problema no sensor do pezinho aqui da Phaser, né, que ele tava danificado e quando o pezinho tá abaixado, a hora que você bate a primeira marcha, ele acaba desligando pra você não sair com a moto com o pezinho abaixado Então ele tava com esse defeito, mesmo com a moto, com o pezinho levantava ele dava essa pane e achava que o pezinho tava abaixado e desligava a moto, certo? Mas apareceu o pessoal ali no vídeo comentando que as motos deles, né, tava com esse problema de engatar a primeira marcha mas não tinha esse sensor, eles engatavam a primeira marcha na moto e a moto morria, né Então, eu vim aqui simular pra vocês o problema que pode ser que é esse cara aqui, vou até tirar a capa dele aqui É bem simples, galera, eu sei que vai aparecer um monte de gente aqui no vídeo falando que é uma dica que nada a ver e tal mas é uma dica bem simples realmente pra quem tá começando, pra quem tá iniciante na moto ali Pra você ver aqui, ó, o cabo da embreagem Se ele estiver muito baixo, entendeu? Eu regulei o máximo pra baixo ele aqui porque tem gente que gosta de andar com a embreagem com a moto baixa Aí, às vezes, o cara acaba levando na oficina, o próprio mecânico deixa a embreagem muito baixa o cara chega em casa e começa a dar esses problemas e ele não sabe o porquê Ou também com o tempo, né, o cabo vai perdendo a regulagem, tem que estar sempre regulando Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá em neutra, né, vou ligar a moto, ó Beleza? Segurei a embreagem, vou bater a primeira Ó, a moto morreu O que que é? A embreagem tá muito baixa Até, ó, em primeira, quando você aciona a embreagem Aqui dá pra você empurrar a moto tranquilamente Mas como ela tá muito baixa, ó Não consigo levar a moto, ó É como se não estivesse acionando Aqui a embreagem Então, se caso a moto de vocês esteja acontecendo isso, galera É uma dica bem simples mesmo Antes você desesperar, já levando o mecânico correndo Se tiver com medo, alguma coisa assim Dá uma olhadinha aqui no cabo, às vezes é só isso Às vezes você só vem aqui e faz a regulagem do cabo, ó Depende de cada moto, como funciona, né Você só faz a regulagem do cabo aqui, ó Fazendo pra vocês aqui Vou erguer mais o cabo dele, pra ver que tá, ó Ele tá vindo mais pra cima, ó Você vai regulando o cabo Pra ter o acionamento correto do cabo na embreagem, ó Ó, erguer mais um pouquinho só Ó, ele erguendo aqui, ó Puxei o cabo, ó Deixei a embreagem um pouquinho mais alto Acho que aqui tá bom, vamos ver Ó, em primeira mesmo, agora eu consigo empurrar a moto Então agora realmente ele tá acionando a embreagem Entendeu? Agora sim eu consigo ligar a moto Engatar a primeira marcha, ela não vai morrer Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Em neutra Liguei a primeira marcha Liguei a moto, quer dizer Batei a primeira marcha Pronto Entendeu, ó Sai com ela normal, de boa, tranquilamente Beleza, galera? Uma dica bem simples mesmo Eu sei que vai ter gente que vai aparecer aqui Dizendo que Não vale a pena Que é uma dica muito Nada a ver Mas às vezes acontece, né, cara? Tem que lembrar que nem todo mundo Nasce sabendo Nem todo mundo Conhece moto Às vezes o cara tá começando agora na moto Ou até A menina tá começando agora na moto aí E tem dúvida Às vezes aconteceu isso Então antes você já Desanimar da moto Ficar com medo Pode ser exercida alguma coisa com a moto Só leva ela pra Pra fazer essa regulagem Que só você mesmo faz Essa regulagem aqui Antes de levar no mecânico Vê se não tá muito baixo o cabo Às vezes acontece Até o próprio cabo já está Com problema, né? Você troca o cabo E resolve Às vezes não é nada de motor Não é nada de problema com a moto É só realmente a regulagem do cabo Que tá muito baixo Tá muito errada, ó Pra vocês verem aqui Agora Vou regular um pouquinho mais pra cima Deixar mais do meu jeito Beleza Então galera Só uma dica rápida Pra vocês aí Se é a primeira vez que você tá vendo o canal Se inscreva Deixe seu like Comenta aí Compartilha Valeu Até mais Tchau, tchau